Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. Na aula de hoje, nós vamos aprender a deixar o nosso site responsivo, usando a técnica de Media Carries. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Você sabe o que é um site responsivo? Então, sabe aquele site que você acessa pelo celular e precisa dar zoom para poder ler o texto? Esse não é um site responsivo. Um site responsivo vai ajustar o seu conteúdo para ser exibido corretamente em todos os dispositivos, como por exemplo em computadores, em tablets e em celulares. E é nesse momento que a técnica de Media Carries vai nos ajudar, pois com ela nós conseguimos verificar o tamanho da tela e adequar a forma com que os componentes são exibidos no site, através do CSS. Essa técnica foi implantada no CSS3, que é a versão atual. Agora vamos ver um exemplo prático de como usar a técnica de Media Carries. Primeiro eu vou acessar a pasta onde está o nosso projeto, aqui em projetos curso, e aqui eu vou criar mais um arquivo. O nome dele vai ser exemplo, tracinho Media, tracinho Carry, .html. Agora eu vou editar ele com o Visual Studio Code. Para começar nós vamos criar a estrutura básica do HTML. Aqui no Visual Studio Code, basta você colocar o sinal de exclamação e dar um Enter. Ele já cria a estrutura básica pronta. A linguagem eu vou alterar para pt.br. E o title eu vou colocar exemplo, tracinho, Media Carry. Essa nossa página não vai ter conteúdo. Eu vou só alterar a cor dela dependendo do tamanho da tela, para você ver na prática como a Media Carry funciona. Agora aqui dentro da tag Red, eu vou adicionar a tag Style, onde nós vamos colocar o nosso código CSS. Eu vou alterar a cor de fundo da página inteira. Então aqui eu vou usar o elemento Body. E vou usar a propriedade Background Color. Por padrão, o fundo vai ser verde. Agora eu vou abrir esse arquivo no navegador. E está aqui o nosso exemplo. Eu vou mudar o tamanho da janela, para você perceber que não importa o tamanho da tela, ele sempre vai ficar verde. Agora o objetivo é que quando essa tela esteja mais ou menos do tamanho da tela de um tablet, ele fique na cor azul. Para isso, a gente vai usar então a Media Carry agora. Primeiro eu coloco arroba Media. Agora eu coloco a palavra Screen. And. Entre parênteses, eu vou colocar Max Widget. 768 pixels. E aqui dentro, eu vou dizer que o Body, a propriedade de cor de fundo dele, vai ser azul, que é blue. Vou voltar aqui, dar um F5. E perceba que agora quando a tela está maior, ele fica verde. Quando ela diminui, quando ela chega mais ou menos do tamanho da tela de um tablet, ele fica em azul. E agora, quando eu diminuir mais ainda, eu quero deixar em vermelho. Então eu vou usar mais uma vez a Media Carry. Então, Media. Screen. And. E aqui, eu coloco a largura máxima. Max Widget. Agora eu vou colocar 600 pixels. E aqui eu vou dizer que o Body vai ter a cor de fundo vermelha. Dá um F5. Então, na tela grande é verde, na tela média é azul e na tela pequena é vermelho. Agora a gente vai analisar cada palavra desse código. Nós colocamos a palavra ArrobaMídia para indicar que nós vamos utilizar essa funcionalidade. A palavra Screen é referente ao tipo de mídia que nós vamos usar para aplicar esse código CSS. Nesse caso, eu estou dizendo que o meu código CSS vai ser aplicado quando for uma tela, for uma screen. Mas poderia ser, por exemplo, quando a página for impressa. Aí eu colocaria a palavra Print, por exemplo. E tem algumas outras opções. Inclusive, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para que você possa estudar um pouco mais sobre esse assunto. A palavra End é usada para combinar mais uma condição. Aqui a gente diz que o nosso código CSS vai ser aplicado quando for uma tela e, com a palavra End, a gente vai ter a próxima condição. E aqui a gente está verificando a largura da tela, dizendo que esse código CSS vai ser aplicado quando a largura máxima da tela for 768. Esse número é mais ou menos a média da largura da tela de um tablet. Por isso que a gente colocou esse número. Então, aqui a gente está dizendo que esse código CSS vai ser usado quando for uma tela e quando a largura máxima da tela for 768 pixels. No exemplo que a gente criou, a gente colocou mais um código desse, passando a largura máxima da tela de 600 pixels. Assim, a gente vai ter uma configuração de CSS para tablet e outra configuração de CSS para celulares, que seriam no máximo 600 pixels de largura. Como você pode utilizar essa técnica de várias formas, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo de artigos que você pode estar lendo e aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Agora nós vamos deixar o nosso site responsivo. Primeiro nós vamos ver como é que ele está atualmente. Então, no notebook, ele está exibindo os componentes de forma correta. Agora, se eu diminuo um pouco o tamanho da tela, perceba que aqui a barra lateral dele está um pouco apertada. Eu vou fazer o seguinte. Quando ele estiver nessa largura, eu quero que essa barra lateral venha aqui para baixo e fique ocupando 100% da tela. Além disso, eu quero que essa section principal aqui também ocupe 100% da tela, já que a barra lateral vai lá para baixo. Para isso, eu vou vir aqui no CSS da página e vamos usar a técnica de media carry. Então, arroba a mídia. Quando for em uma tela, screen. E quando a largura máxima dessa tela, max width, for 768 pixels. O que a gente quer fazer? Nós queremos pegar a section e o componente aside, que é a barra lateral. E nós queremos que a largura dele passe a ser 100%. Vamos ver se funcionou. Vou dar um F5. Pronto. Perceba que nesse tamanho, ele já mandou a barra lateral lá para baixo. Se eu aumentar um pouquinho a largura, a barra lateral já volta para a direita. Se eu diminuo um pouco, ela já vai lá para baixo. Perceba que aqui ele deixou esse espaço que a gente tinha configurado antes para a barra lateral não ficar grudada na section. Mas aqui, como não precisa desse espaço, a gente pode tirar. Então, quando eu estiver nesse tamanho de tela aqui, não vai precisar de padding. Então, o padding vai ser zero. Se eu dar um F5, perceba que ele já deixou correto. Aí, quando eu aumento um pouco, ele já passa a ser exibido corretamente também. Então, o nosso site já está funcionando bem para notebook, que é desse tamanho aqui. E para tablet, que é mais ou menos desse tamanho aqui. Agora, a gente vai configurar ele para celular, que é um pouco menor. Aqui no Firefox, se eu clicar na tecla F12, ele mostra algumas ferramentas aqui para mim. Aí, eu tenho essa ferramenta aqui, que é usada para a gente testar o design responsivo do nosso site. Então, eu vou clicar nela. E aqui a gente pode, por exemplo, clicar nessa opção. Vamos simular como o nosso site ficaria num celular Android 7.0. Ele ficaria dessa forma aqui. Perceba que a parte de baixo já ficou certa, a barra lateral já veio para baixo. Mas o menu ficou um pouquinho errado. Esse que estava aqui do lado, quebrou para baixo. Quando ficar num celular, eu quero deixar um pouco diferente. Cada item do menu vai ficar um abaixo do outro. Então, para isso, eu volto aqui no CSS. Como eu vou usar de novo esse código, eu posso copiar ele. Colar aqui. Só preciso ajustar a largura da tela. Que é quando for, no máximo, 600 pixels de largura. Aqui eu vou configurar o elemento nave, que é a barra de navegação. E os itens do menu estão dentro do elemento LI, que é o item da lista. Atualmente, nós configuramos ele para ele ficar alinhado à esquerda. Para ele ficar flutuando à esquerda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa configuração. Então, o float dele vai ser nome. Sem flutuação nenhuma. Vamos ver se já alterou alguma coisa. Vou dar um F5. Perceba que ele já ficou um abaixo do outro. Além disso, eu quero que o texto fique alinhado ao centro. Então, text align center. Vamos ver como ficou. Já ficou ao centro. E, além disso, eu quero garantir que a largura desse componente, então o widget dele, eu quero que seja 100%. No F5. E continua certo. Então, no celular, o nosso site vai ser exibido dessa forma aqui. Em um tablet, que tem a largura um pouco maior, o site já vai ser exibido dessa forma aqui. E em um notebook, é como a gente tinha visto antes. Vai ser exibido dessa forma. Eu vou voltar aqui de novo para simular como ele vai ficar no celular. E aqui eu quero alterar mais uma coisa. No celular, eu quero esconder essa palavra aqui do rodapé. Só para exemplificar como é que a gente consegue esconder alguns componentes de acordo com o tamanho da tela. Então, eu vou vir aqui. Eu vou dizer que lá no footer tem o elemento P, que é onde está escrito é de cursos. Eu quero que esse elemento seja escondido. Para isso, nós usamos a propriedade display, passando o valor nome. Agora, se eu dou um F5, perceba que a gente já consegue esconder aquele elemento. Quando a gente volta para a largura de um tablet, o elemento já é exibido novamente. E assim, a gente consegue configurar cada elemento do nosso site de acordo com o tamanho da tela. Eu até vou deixar comentado aqui para você não esquecer que esse tamanho de 768 pixels vai ser para tablets. E esse tamanho de 600 pixels é para celulares. Em CSS, é assim que a gente comenta um código. Caso você tenha feito algum CSS e queira testar seu site sem ele, em vez de apagar o código, você pode comentar. Utilizando a barra, asterisco, tudo que tiver dentro vai ser comentado. Para fechar o comentário, é asterisco, barra. Lembrando que um código comentado, ele é ignorado pelo navegador. Então, na aula de hoje, nós aprendemos a utilizar a MediaCarrie para deixar o nosso site responsivo, ajustando os elementos dele de acordo com o tamanho da tela. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. E se você gostou da aula, deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder as próximas. Então, até a próxima aula.